Boa tarde, meus amigos. Essa caixa, essa essa faca aqui, ó, vai pro nosso amigo de... nosso amigo de Sorocaba. O Eduardo do canal Edu New Food. Tá aí o logo dele aí, ó. Beleza? Ele tem um canal no YouTube de receitas. Ele faz uma receita da hora. Tem várias receitas, é lógico, né? Se você não é inscrito ainda, se inscreve lá. Pra gente chegar, tá quase nos 10 mil. Vamos ver se a gente chega nos 10 mil logo. Tá vendo? Inclusive, tá gravado na faca aí, ó. Beleza? Vamos falar um pouco da faca. A faca tem 6 centímetros de largura, 2 milímetros de espessura, 32 centímetros de lâmina, 45 no total. Esses detalhes aqui, o pino são metal amarelo. Essa madeira aqui é jacarandá violeta. Madeira bonita, de lei. Ah, e o aço da faca é aço inópolis 420. Faca top, ó. Isso aqui é apoiado em dedo, tá vendo? É mais fácil pra... Beleza? Vamos fazer um teste no fio dela pra ver se dá pra cortar uma canha, uma cebola, enfim. pra ver se tá coitando, né? Beleza? Valeu! Fica com Deus! Um abraço! Tchau, tchau!